NÓS TEMOS O... CAR TITO! Bem-vindos ao Car Tito e eu tô comendo com a boca cheia. Calma aí, você... Você é quem? Eu sou a moça, a Paige. Aaaaah... A menina mais linda do jogo. Ela gosta de babalada. Ela gosta, porque ela, enfim, ela é bonita, né, meu? Sabe que engraçado? Na capa do jogo ela tá na frente. É? É, e ela nem é a protagonista principal. Ah, eu queria dar um close nela, meu. Era pra ser o Ethan. Olha só, meu. Falando choo! Nossa, entra na galera! Meu... Vai lá! Esse é no meio da multidão, vai! Meu, ela sabe o que quer, meu. Então vai direto no que ela quer. Ela vai pegar o cara mais lindo da festa, porque ela merece. Então vai, não é esse. Ela merece. Ele tá bêbado. Não, peraí, esse aqui... Não, peraí, esse aqui... Esse tá bêbado, totalmente sozinho. Tipo... Esse cara aqui parece o Ross do Friends. Não quero. Não, Ross do Friends. Muito inseguro. Quero um cara seguro. Esse aqui, não. Ele tá bêbado, ele tá chapado. Essa barba dele... Olha o jeito que ela tá dançando. De maior jeito de chapada, ó. Tá chavecando a mina da frente também. Cadê? Cadê? Esse aqui... Será que eu poderia... Ah, eu queria uma mulher também. Dá pra você empurrar alguém? Como menino, seria legal pegar. Esse cara aqui tá de terno. Quando eu vejo, ele tem... Não, ele tá dançando meio estranho. Não, o cara de trás. De camisa liçada azul aí. Vira a câmera, não dá pra você virar? Vamos ver. Não era esse que eu tava falando, mas serve, eu acho também. Mas ele tá dançando estranho. Eu quero pegar o cara mais... Eu quero pegar o cara mais misterioso da festa. Esse cara solitário. Esses brothers aqui tão legais. Tipo... E aí, galera, beleza? Tem uma galera se pegando lá atrás. E aí, meu, beleza? Eles tão curtindo. Meu, não tão vendo que tem uma mulher aqui... Mano, essa festa é muito chapado. Essa festa é surreal. Tem uma mina linda ali e os cara não tão olhando pra ela. É... Surreal. Não acredito. Essa mina dançando olhando pra gente a som da câmera. Ah, agora ela virou. Ela virou, né? Desgraçada. Tá, o que eu tenho que fazer aqui agora que eu parei de brincar? Curti, ué. Vocês repararam que o Ronaldo tá rouco e a Mosei tá um pouco diferente? Eu fiquei mais doente agora com o tempo. Eu não avancei. Tá engraçado, não tá? Fala que tá. A minha tava engraçada antes, agora a sua tá engraçada. Tá. Olha aqui esse cara que maneiro. Deixa eu só passar. Olha esse cara que maneiro. Ah, é o que eu vou falar mesmo, porque ele é o mais diferente. Nossa. Ele pareceu o cara do Prison Break? By the way... Oi. Tá ali no mês ali com isso, hein? Uou. Uou. É essa porcaria que essa mulher queria? Aparentemente, ó. Tanto cara maneiro, tanto cara normal na balada que é esse bicho esquisito. Não, não. O cara mais estranho, meu. Tá, o que eu tenho que fazer ali? Eu não ouvi. Olha esse cara, hein? Ah, hoje tem. Oh, meu dedo. Pegador. Pegador. Até hoje. Sabe dar um sacoladinho ali, ó. Uou. Cheio de medo. Tá, o que... Onde deu? Eu acho que era pra ter falado antes. Só que eu fiquei olhando... Onde deu? O cara vai falar com ela. O cara vai falar com o cara. O cara vai falar com o cara. Uou, tem uma menina muito mais brilhante que você lá. Posso passar, brother? O jogo mostrou simplesmente. Ó, tem uma menina boa brilhante. Tem uma menina aqui. Posso passar, brother? Não deixa? Para de... Ih, lá vem uma asiática bonita lá. Gente, ela ficou brava com você, eu acho. Tá muito perto do macho dela. Uh. Essa menina aqui tá procurando o seu cara. Ei. Oh, vai rolar briga de moças. É verdade. Isso até agora não aconteceu nesse jogo. Não. Oh. Não, olha aqui. Blusa estranha ela tá usando. Blusa não, vestido. Só pra convidar. O quê? E só gosta de miúdas sensuais? Ahn? O Paco tá escolhendo a moça? Hum... Então você não tá do jeito que o cara quer. Você tá muito certinha pro gosto dele. Tá, o que eu tenho? Eu tenho que vomitar na minha boca? Um... Um... Um bacalhau pra... Ah... Ah, tem que tá no show. Ah... Calma aí. Ah, que saco! Não se objetifique! Não se objetifique! Não! Você vai fazer um strip pro cara? Que saco! E ela sabe dançar ainda, meu. Que sorte de balada é essa que tem tipo um lugar pra galera subir e fazer zoeira? Alguém faz isso mesmo? Tipo, na vida real? Boa! Você não é a menina que ele quer. Tá, peraí. Parece que chumbei no primeiro teste. Tá, peraí. Hum... Chumbar é rodar, by the way. Tipo... Quando você... Quando você repete o ano é chumbar se tem ano. Uou! Quase caí de novo. Os caras tão olhando. Mano, essa menina tá muito vagabunda, desesperada e... Que saco! Bêbada, saca! Tira essa moeda de cima aí! Alguém faz alguma coisa? Eu não gostei que a Pedi fez isso. Eu não queria falar que ela tava vagabunda. Eu falei errado. Eu queria falar que ela tava bêbada, só. Mas existe isso, tipo... Eu nunca vi uma coisa dessa, tipo... Parece ba-baby-pop pra todo lado agora. De uma mulher subindo no troço e... Meu, agora eu vou fazer meu show aqui. Vai no banheiro! Não, vai no banheiro. Hã? Tem um banheiro enorme ali atrás. Da vez você tem que fazer maquiagem, fazer alguma coisa maneira. Eu não tenho que dançar de novo? Será que eu tenho que... Será que eu tenho que, literalmente, parecer uma miúda sensual? Ou seja, tipo... Como ele disse, né? Uma mina meio... Meio vadia. É porque ela tem um círculo de banheiro ali atrás. Acho que tem que ir lá e fazer alguma coisa. É mesmo? Abre os botões da sua camisa aí, que tá muito social. Parece que tá um advogado aí. Não me olha! Palhaço! Claro que ele não tá te olhando. Ele tá com uma mina com uma roupa brilhosa lá. Ela não tá nem aí pra você. Vai no banheiro, irmão! Dito! Vai no banheiro! Que saco! Tem que ficar... Eu tenho que me denegrir pra esse cara gostar de mim, meu! Eu nem sei por que essa mina que você tá aí. Fazendo o que? Ficar denegrindo minha imagem. Vou ter que beber, cair de bêbada, vomitar. Culpa daquele cara que ficou sem dedo. Qual? O Ethan. O Ethan? É, por causa dele que você tá aí, provavelmente. Tá, vamos lá. Vai, vai. Tira a chapinha. Vamos lá, moça. Tira a chapinha. Mole o cabelo, detona tudo. Vai, maquiagem. Tira a chapinha, faz os abdominais. Uau! Isso não tá ajudando. Isso, os cabelos... Vai lá, esses cabelos... Ainda não ajudou. Faz uma maquiagem pesada. Você é tipo aquela mina hiper careta, sabe? Tá tentando se encaixar na escola e vai na escola. Ah, eu consigo, sabe? E começa a fazer... Ah, passei. Ah, passei errado! Ah! Uau! Ficou tudo preto do nada. Passar lápis de olho. Ó, mas isso fica bonito. Não, ela passou embaixo e em cima também ficou escuro. Você separou? Quer ver? Olha lá. Tá. Quando eu era mais novo, eu passava lápis de olho. É mesmo? É. Ah, que massa. Wilson, senhoras e senhores. Interessante, meu. O Wilson, né? Uou! Falei pra você fazer isso. Tira um botão. Tira dois. Mais, mais, mais. Ajeita aí. Isso. Não, tem que tirar mais, minha filha. Tá, peraí. Hum... O que que é pra trás e pra frente? Tem que rasgar a saia. Sério? Vamos. Porra? Imagina, a mina... Meu, botou fora. Comprou ontem. É verdade. Mas rasga errado ou é pra cima, sabe? Rasga, estraga, vai tudo errado. Como foi fácil rasgar no tamanho certo, hein, moça? Tá, peraí, peraí. Eu sei que eu falei mal da objetificação, mas ela realmente tá meio bonita agora. Tipo com lápis de olho e... Então você gosta de uma miúda sensual. Eu acho que eu gosto de miúda sensual. Não, mas tipo, ela tá bonita. Tipo, tá mais, sei lá, ajeitada. Tem mais coisa pra fazer pra frente? O que que é? Maquiagem? Ah, mais uma maquiagem. Ah, batom. Não, batom eu não gosto, não gosto. Põe logo. É, vou passar. Faz errado. Eu não gosto de batom. Você acha legal, cara? Faz errado. Ah, eu gosto. Só não gosto quando vem beijar com batom. Ah, sei lá. Batom é... Não é natural. Porque daí fica tudo vermelho. Tinha que fazer errado. Tipo... Ficar tipo uma... É, que daí ela seria a hiper moça careta, sabe? Porque chegava... Oi! Com milhões de quilos de pó de... Parecendo coringa, né, cara? Ô, louco. Esse não, calma. Tem um cano aí, meu. Que isso? Tem uma arma aí, ô. Esse aí não faz você ficar assim. Até faz. Vamos lá, bagunçar mais o cabelo. Mais? É, porque... Como você sabe, tipo, quando a gente se olha no espelho, a gente tá sempre bagunçando o cabelo. Tipo... Até lá chega pro cara... Parecendo um urso, sabe? O cara não passa tudo pra cima. Tá, eu tô sexy. Vamos lá. Milda sensual. Não mudou muita coisa, mas tudo bem. A saia curta... A saia curta deixa mais... Tipo... Ah, o que será que tem ali embaixo, sabe? É, praticamente eu não gosto. É, eu também não. Acho não... I don't care, meu. Não é que I don't care. Eu só não gosto. Hum... Eu não gosto de batom, cara. Batom é... Eu não entendo porque existe batom, meu. Não, eu não gosto de mim no vulgar. Não, não. De jeito nenhum. Não gosto. E acho que... Dependendo da... Do tamanho da saia ou algo tipo, eu acho que fica estranho, né? É, particularmente eu, né? Quer usar usa, mas eu não... Entendo. Sei lá. Tipo... Lápis de olho... Minhas namoradas mesmo, eu nunca reclamei por causa disso e tal. Ah, quer usar usa, mas eu só não gosto. Entendo. Lápis de olho é massa, né? Ah, agora tá dançando até melhor. Tem que tirar o sapato, né? A câmera olhou embaixo e não tem nada. Que bosta. Oh, fudido! Olha o cara... Uou, eu quero aquela mina, meu Deus! Os caras sempre são nojentos. Que saco, né, meu? É pra gente poder matar eles de boa, meu. Não, não. É verdade. Não, não, não. Não é esse meu ponto? É. Porque sempre quando eles querem fazer um vilão gostar de uma mina, eles fazem ele ser nojento. Porque ele é um cara... Ele é um pervertido. Ele é um viciado, sabe? O cara bole, põe o dedo e vai... É que tipo, ele é um cara viciado, meu. Tipo, ele sempre... Oh, mandou embora. Ele esboçou a mina, velho. Ei tu! Vem... Vem aqui! Agora você fala não e vai embora. Acabou. Pronto, né? Já se... Já... Como é que eu vou dizer? Já... Já... Ela já... Já sabe que ele quer pegar ele, então é só isso que ela precisava dela. Vai embora. Já tá se sentindo bem consigo mesma. É. Esse é o dia de sorte. Que... Que dia de sorte? Nossa, que livre. Que sorte é essa? Que cara podre, meu. Vai se fuder. Vai embora. Cara fudido! Essa... Essa blusa cafona. Esse... Óculos cafona. O cara é o cara do... Dizinho esse cara aí. Eu só sei que eu vou... Apagar esse cara se ele encostar na minha moça. Já encostou. Tá. Com a mão dele que tem um anel em cada dedo. Você viu? É. Um sítio mais... Privado. Uou! 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 Nossa, quem chama menina de fofa? Ah, é um cara educado. Não, é gay. Nossa, fofa! Eu acho que... Eu... Eu chamo... Eu chamo menina de fofa, eu acho. Sério? Não, querida. Querida. Eu vou chamar de querida. Chama de meiga e flor. Chama de flor. Flor? Flor. Ahn... Minha mãe chama todas as meninas de flor. Na verdade. Aí eu peguei isso dela. Não sei porquê. Sabe um que eu... Um que eu falava em inglês. Tá atropelando uma moça. Eu falava em inglês e achava legal. Darling. É sugar. Sugar. É tipo... Sucar, sabe? É meio brega, mas eu achava tão bonito. É doce. Fala doce. Eu acho zoado quando falam pumpkin. Pumpkin? Ah, eu acho tão engraçado isso. Eu acho zoado porque é uma abóbora. Abóbora, né? E você fala, meu, doce de abóbora. É meio... Sim. E no próximo episódio de Cartuchito a gente vai entrar aqui. E vamos ver se a gente vai pegar esse cara. Nossa, mas já? É... É...